O mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Separamos alguns dos fatos mais interessantes que vão te deixar de boca aberta. Top 20 Curiosidades Animais Top 1 Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger do tempo ruim. Top 2 Além de mudarem de cor, os camaleões podem mover os olhos separadamente e olhar em duas direções ao mesmo tempo. Top 3 Os crocodilos podem sobreviver por 3 anos sem alimentos. Top 4 Flamingos urinam nas próprias pernas para se refrescarem. Top 5 Corujas tem 3 pálpebras em cada olho, uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Top 6 Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaços morre, o macho dominante se transforma em uma fêmea para substituí-la. Top 7 Além de viverem mais de 150 anos, tartarugas conseguem sentir através de seus cascos. Top 8 Caso uma tarântula perca uma perna, outra nasce no lugar. Top 9 Beija-flores batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que eles precisem comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. Top 10 Tubarões cultivam novos dentes constantemente, chegam a ter até 30 mil dentes durante sua vida. Top 11 As línguas das girafas são tão longas que elas podem lamber seus próprios ouvidos. Top 12 Antas adoram nadar e usam seus narizes flexíveis como snorkels na água. Top 13 As abelhas nunca dormem. Top 14 Já os coalas dormem 22 horas por dia. Top 15 Os polvos usam seus tentáculos para sentir o gosto e o cheiro das coisas. Top 16 Tamanduás não tem dentes, mas suas línguas são extremamente pegajosas e podem crescer até 2 metros de comprimento. Top 17 A rã da floresta pode congelar completamente durante o inverno e descongelar na primavera. Top 18 Se você cortar a cabeça de uma barata, ela continuará viva por dias. Top 19 Morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. E para finalizar o nosso top 20 Bichos preguiças só descem uma vez por semana das árvores. Apenas para fazer cocô. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva em nosso canal. E deixe nos comentários qual foi o seu top favorito. Até a próxima! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.